Olá gente, tudo bem? Tô aqui novamente. Hoje eu já preparei minha pele com o meu prime, com a minha base, com o meu corretor. Eu não vou fazer sempre os dois olhos iguais, vai ser bem difícil. Sempre vou fazer um olho de um jeito, um olho do outro. Eu vou fazer hoje pra vocês um olho pin-up. Esse olho eu vou fazer pin-up porque o pin-up tem aquela puxadinha de gatinho. E uma amiga minha pediu pra fazer um vídeo pra ela como aplica o delineador. Que ninguém consegue aplicar o delineador, só que eu só uso o delineador em gel porque ele seca na hora. Então esse olho aqui eu vou fazer um olho rosa com um brilhinho prata, tá? Eu peguei numa revistinha, tá aqui pra vocês, tá? Depois eu posto, é make para festa. Eu tô fazendo essa maquiagem assim, achei bem ela a cara da Katy Perry's. Então vou fazer pra vocês. É um rosa na pálpebra toda, com um verdinho embaixo e um brilhinho. E é lógico que ela também tem um acabamento. Eu optei por... não vou usar bem no rosa, vou usar um lilás desse quarteto que eu tenho aqui, que é da... Gente, nem eu sei a marca disso. É uma marca importada, eu ganhei isso aqui, ó. Eu ganhei essa maquiagem, é uma amostra grátis de uma pessoa que trabalhava com bastante marca importada, marca italiana, marca francesa. Essa maquiagem é... Nem tem aqui, nem sei dizer pra vocês da onde que é. Eu vou usar... Esse rostinho aqui, ó, que ele é meio brilhante já. Ele é uma sombra cintilante, ele não é uma sombra fosca. Vou usar esse aqui, tá? Vou usar meu pincel 105, que é o aplicador de sombra, e vou aplicar essa sombra em toda a pálpebra móvel. Lembrando que essa sombra, não sei se vocês conseguem visualizar, ela tem um brilho, porque ela é uma sombra cintilante, ela não é uma sombra 3D. Porque eu quando ganhei essa maquiagem, ainda não tinha a sombra 3D. É um olho bem simples, mas eu achei super bonito e super diferente. Aí eu vou pegar o meu pincel chanfrado, da Beliz. Eu vou providenciar todos os pincéis da Macrylan, que fica mais fácil, porque a numeração dele é marcada no pincel. Esse aqui é o 512, é um pincel chanfrado. E vou aplicar o verde, esse tom de verde, gente, esse estojo de maquiagem é da Sandy. É uma maquiagem pra criança ótima, antialérgica. Eu vou usar esse tom de verde. Talvez aí na câmera fique azul, mas é verde, é verde água. Eu vou aplicar o verde água como se fosse um lápis bem abaixo da linha d'água. Eu vou aplicar o verde água. A gente não tem que dizer, a cheia, nessa idade, da parte, é, duas vezes, e um menino mais foco e ela é a posição que ela não faz, não dizem mais. Não dizem nada, não é a posição que ela tem lá, e agora eu vou ser todos os focos, quando eu vou falar, 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 Pra finalizar, ambos os maquiagens que eu vou fazer Tem um delineador, tá? Só que a PNAP, o delineador é bem mais grosso E termina com aquele gatinho básico Aqui, como é um delineado simples Eu não preciso usar o lápis de olho como base, tá? Como aplico o delineador? Não puxe o olho Não puxe o olho E comece de dentro Rente aos cílios Eu aplico assim, tá gente? De dentro pra fora E aí E aí E aí Para finalizar, esse olho não tem lápis preto na linha d'água. Para finalizar, eu vou colocar um brilhozinho, um glitter que eu tenho, é prata, prateado. Gente, a aplicação de glitter é terrível. Elayne, desculpe, eu ainda não tenho essa sombra que você falou, eu vou providenciar e aí eu explico para você. O glitter eu vou aplicar com o pincel que vem, o pincel eu vou aplicar sombra, aquele pincel que vem no estojinho. O pincel está até sujo, o pincel não é de estojinho, é de um jogo que eu tenho só de pincéis. Eu pego um pouquinho do glitter, se ele pegar, não vai pegar, não quer pegar. Eu vou molhar o pincel, gente, não liga não que eu estou sem água aqui. Assim. Aí você dá suaves batidinhas em cima dos olhos. Suaves batidinhas em todos os olhos. Para finalizar, a máscara para cílios da Vult Cosméticos, aquela Extralongue. E aí você dá suaves batidinhas em cima dos olhos. Como sempre, para levantar a sobrancelha, que nem toda maquiagem vem, vem só o olho, não vem a sobrancelha. Eu uso a sombrinha branca básica com o pincel chanfrado, bem abaixo do contorno da sobrancelha. Para levantar o olhar, gente. Toda maquiagem tem que ter essa levantada no olhar, senão você fica com um puta olho lindo abaixado. Vocês podem ver, eu passei minha base e minha sobrancelha está sumida. Você vem com o lápis e dá uma retocada na sobrancelha. Existe um gel próprio para isso. Eu não tenho. Eu faço a lãs com o lápis de olho mesmo. Na boca, eu vou fazer meia boca. Eu optei por um tom de cor de rosa que é do Avon, que é o batom pop, que é da linha da Sandy. Faz tempo que eu tenho esse batom. É um tom de rosa, tanto que está acabando. É um rosinha bem suave. Quase, quase pouca. E o blush, eu vou optar por esse rosa mais forte que está aqui, no estojo. Você pode ver, é um pink. Mas eu vou ficar bem pouquinho. Tá aí pra vocês um olho que eu copiei da revista Make for a festa, que é uma coisa bem simples, bem básica e que todo mundo pode estar fazendo. E detalhe, qualquer cor de rosa, tom de cor de rosa e qualquer verde. E não precisa marcar a linha d'água com o lápis preto. Agora eu vou fazer pra vocês um make pin-up by Camila Coelho. Amo Camila Coelho. Amo o site da Camila Coelho. Tanto o canal da Camila Coelho em português, quanto o canal da Camila Coelho em inglês. Que ela tem os dois canais. E ela também tem um site que chama Super Vaidosa. Tudo de bom. Camila Coelho é uma maquiadora que mora fora do Brasil. Mora nos Estados Unidos. Então eu vou fazer um olho pin-up. O que é um olho pin-up? Quem curte carro antigo sabe o que é um estilo pin-up. É o estilo da Bad Bull. Aquelas mulheres que usavam olhos marcados, boca e aquela pintinha básica. Então eu vou aplicar só a sombra branca. Porque o batom vai ser vermelho e tem aquele puxadinho de gato. Então é fábrica de cor. Minha sombra unitária na cor branca, que é a número 2. Vou aplicar a sombra branca em toda a pálpebra móvel. Toda. Minha sombra branca em toda a pálpebra móvel. Na linha d'água, lápis preto. Como eu tô conseguindo passar o lápis, eu vou passar meu cajal da marca Anaconda. Faz o mesmo efeito do lápis. Machuca menos a linha d'água. Demora mais pra sair. Eu tenho também um lápis retrátil. Faz o mesmo efeito desse cajal. Mas eu prefiro o cajal. Bom, agora a gente vai pro delineador. Gente, desculpa se não final, não ficar tão parecido com o da Camila Coelho, porque eu vou botar a foto pra vocês verem. Eu vou passar o delineador fazendo aquele olho gatinho. Então eu vou marcar o olho aonde eu tenho que passar o delineador. Se o lápis pegar, eu marco. O segredo do olho gatinho é que eu vou passar o delineador. Você vem aqui em cima e sobe. E a parte de baixo, que é a marca d'água, você continua ela pra cima. Vai ficar assim mesmo, parecendo que tá borrado. Mas a intenção é essa. Vamos lá. De novo, meu delineador em gel da Vult, da marca Vult. É delineador em gel da marca Vult. Tudo de bom. Gente, eu recomendo. Eu tenho esse da Vult, tenho umas outras marcas. Como eu tenho problema de alergia, eu ganhei esse da Vult no curso de maquiagem que eu fiz e eu amei. O segredo do delineador é não puxar a pálpebra e tentar não piscar, que não é o meu caso. Por isso que às vezes fica torto. Tchau. 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 Pronto. Tá aí. Como ela é em gel, eu posso movimentar os olhos. Se fosse aquele delineador líquido, eu tenho que esperar uns 5 minutos, mais ou menos, pra quê? Pra que o delineador não borre. E não faça uma meleca. Pra finalizar, a gente vai usar máscara para cílios. Por isso, esse look pin-up eu recomendo a usar cílios postiços. Mas, eu tô com preguiça de pôr meus cílios postiços. Gente, é super rápido, é super fácil. Mas depois eu tenho que tirar o cílio, lavar o cílio, secar o cílio pra pôr ele na caixinha. Sempre passe a máscara para cílio na cílios inferiores. Eu vou passar o cílio. Eu tenho 3 tons de cor de rosa. Pink rosa bem clarinho e esse rosa que é o intermediário. Eu vou optar por esse tom de cor de rosa, que é o chamado rosa bebê, pra usar como blush nessa make. Que o da Camila Coelho, se não me engano, ela usa um tom terroso. Só que eu vou optar pelo rosa. Começa aqui e sobe. Fica bem clarinho, fica até mais clarinho que esse aqui. Fica bem clarinho, fica até mais clarinho. Fica bem clarinho, fica até mais clarinho. Fica bem clarinho, fica até mais clarinho. Peraí, gente, eu vou calhar só de novo Vintinha ficou O ar do boragodó É que meu lápis não tá pegando direito Tá aí Um lilázinho com uma aplicação de glitter E um olho pinap Que talvez não tenha ficado tão parecido com o da Camila Coelho Porque faz bastante tempo que eu não faço o olhinho de gato Mas, pra quem pediu pra mim fazer como se aplica O delineador Eu acredito que a pessoa tenha entendido Não pode puxar o olho E quando você estiver aplicando Você também tem que tentar não piscar Não piscar o olho Beijo Até mais A partir de agora eu vou começar a gravar vídeos nos sábados Então eu não vou estar postando tanto como eu postei agora Quando eu estava de férias Que eu postei dois, três vídeos às vezes por dia Mas fica a dica Quem gostou do vídeo, curte embaixo Quem tiver alguma dúvida Ou que tiver alguma sugestão de cores de sombra Pra se misturar as cores de sombra Ah, eu quero fazer uma maquiagem verde, amarela, aqua azul Ah, como que eu posso fazer? Deixa aqui embaixo Nesse vídeo Eu vou deixar o meu... Link do Twitter e o meu Facebook Aí vocês podem colocar lá E aí eu preparo pra vocês Beijo, obrigada E aí E aí E aí Obrigado.